Oi, eu sou a Aikiti Kelly e eu vou te ensinar a criar! E na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer de uma forma super fácil uma bola de futebol de papel! E a minha vai ser inspirada na caixa surpresa da nação XD do PKXD! Então nós podemos fazer essa bola de vários jeitos, podendo usar qualquer material que você tiver, qualquer tipo de papel, mas eu vou dar dicas super importantes no vídeo de hoje! E você pode usar a criatividade para usar essa bola para brincar ou até de decoração para a Copa do Mundo! Então agora fica ligadinha nas dicas que eu vou te dar para fazer essa bola sem erro, vem comigo! Então eu vou pegar primeiro um papel, eu estou usando um papel canson que é mais durinho, para eu fazer o molde! Eu vou usar um compasso e uma régua, se você não tem, calma que eu já vou explicar outros jeitos que você pode fazer, tudo bem? Eu vou fazer a minha bolinha aqui para eu fazer o limite das peças da minha bola com mais ou menos, com 3,5 na verdade, exatamente 3,5! Por quê? Porque eu quero um círculo de 7 centímetros, então 3,5 mais 3,5 dá 7, certo? Então beleza, fiz aqui o meu círculo de 7 centímetros e eu vou precisar de 2! Se você não tem compasso, calma, já vou te explicar outra forma de você fazer isso daqui! É importante a gente ter essas peças que vão montar nossa bola do mesmo tamanho certinho, por isso eu vou fazer esse molde! Aqui no meio de onde eu coloquei o compasso, eu vou traçar uma linha reta, porque eu sei que é o meio da minha bolinha, e eu vou precisar de uma forma geométrica que é chamada de hexágono, que é uma forma que tem 6 lados iguais! Então eu vou medir aqui mais ou menos 3,5 de novo, vou colocar o ponto do compasso lá onde aquela linha reta encontra o círculo, e aí eu vou marcando esses 3,5 e 3,5 até fechar o círculo! Olha só como deu certinho aqui na linha do meio de novo, tá vendo? Porque tá dando certinho! Esse é o tamanho da bola que vocês viram lá no começo! Ah, Kit Kelly, eu quero fazer uma bola maior! É só você usar um hexágono maior! Ah, eu quero fazer uma bola menor! Você vai usar um hexágono menor, tudo bem? Agora eu vou fazer um X aqui nesses dois pontinhos que ficaram sem a linha, né? Mais aquela linha do meio que a gente já tinha feito, e eu vou traçar uma linha reta de 3,5 cm de cada linha do X e daquela linha reta que a gente tinha feito! Tá vendo como ficou? Esse formato aqui é o hexágono que tem 6 lados iguais! E aí eu fiz essas abinhas aqui que a gente vai dobrar e colar como a gente sempre faz nas nossas dobraduras! Essa outra figura aqui vai ser um pentágono que tem 5 lados iguais! Então aqui nesse vídeo eu fiz ela um pouco maior só pra mostrar pra vocês como que é, mas o ideal você tem que fazer o pentágono com o mesmo tamanho do hexágono! Então o meu ali tinha 3,5 cm cada lado, o pentágono tem que ter 3,5 cm cada lado também, tudo bem? E esses daqui serão os moldes que eu vou fazer todas as peças pra elas ficarem do mesmo tamanho e dar certinho, tudo bem? Então beleza, depois a gente recorta esse molde e separa ele, porque nós vamos precisar repetir 20 vezes desse hexágono e 12 vezes do pentágono! E se você não tem os materiais, a régua e o compasso, você pode imprimir esse molde que eu vou deixar aqui na tela, só você tirar um print e imprime do tamanho que você quiser, beleza? Ou então desenha livre do jeito que você conseguir, mas sempre tenta deixar os lados iguais pra sua bola fechar certinho! Então eu vou usar essas 3 cores que eu mostrei pra vocês, porque eu vou fazer igual a bola do PKXD, mas você pode escolher a cor que você quiser! Aí eu vou fazer então o contorno do molde aqui no meu papel e eu vou marcar também essas linhasinhas, mas por enquanto eu vou só marcar todos os moldes certinhos aqui pra gente poder recortar! E é claro, a gente também vai fazer do pentágono, tudo bem? Então a gente vai fazer 20 hexágonos e 12 pentágonos, mas você pode variar as cores! Então depois que eu já marquei tudo no meu papel, eu resolvi fazer 10 de laranja, 10 de branco e 12 de preto, tudo bem? O 12 preto são os pentágonos, tudo bem? Os hexágonos, que são 20, eu dividi entre branco e laranja pra ficar igual do PKXD! Aí eu recortei tudo e ficou desse jeitinho aqui, tá bom? Agora a gente vai reservar essa parte aqui, vou separar os moldes que eu não vou usar eles, se eu quiser fazer mais bola, eu tenho aqui certinho já o tamanho! E antes de dobrar cada abinha dessa para colar, eu vou marcar elas pra ficar igual no PKXD! Então com uma caneta azul, eu vou fazer essas marquinhas para ficar com o efeito igualzinho da referência lá do PKXD! Aí depois a gente vai dobrar para dentro assim, pra gente poder colar uma na outra, tudo bem? Aí você vai fazer com calma essa parte, eu vou fazendo um passe de mágica pra ir mais rápido aqui! E fica de olho no vídeo que vai ter uma dica pra próxima aula e vocês vão pirar! E agora a gente vai começar a montar a nossa bolinha! O preto, que é o pentágono, ele vai ser o centro da minha bola aqui, por onde eu vou começar! Então eu vou passar um pouquinho de cola aqui, lembrando que esse lado tem 3,5 e o do hexágono também tem 3,5, então eles vão encaixar certinho! Aí você passa a cola, segura um pouquinho e espera! Depois eu vou passar cola no branco e no preto, cola e espera! Sempre que você for colar, você vai ter que puxar um pouquinho para baixo! Ela vai ficando curvadinha, fazendo já o formato de bola! Ele não fica retinho, tudo bem? Então assim, você vai dobrando pra baixo e colando com muita paciência! Tá aceleradinho aqui, mas você tem que esperar a cola secar! Aí, da primeira vez que a gente já terminou aqui, ela vai ficar parecendo uma florzinha assim, tá vendo? Que tá bem arredondada! Agora, vocês viram que ficou um triangulozinho aqui no final de cada um dessa? Parece uma florzinha! Aí eu vou colar mais um pentágono, mais uma peça preta de 5 lados, em cada um desse Vzinho que ficou entre as peças brancas, tá vendo? Você pode mudar as cores para verde, amarelo e azul, você pode fazer do jeito que você quiser, arco-íris... O importante é encaixar as peças no lugar certo! Depois que eu coloquei todos os pentágonos nos Vzinhos, no espaço entre cada peça preta, eu tô colocando mais uma peça branca, tá vendo como que ficou? Dá um pause pra ver a minha bola até agora! Agora, na parte de baixo da peça preta que a gente colocou, eu vou começar a colocar as minhas laranjas, Mas você pode continuar colocando branca ou qualquer outra cor que você estiver usando. Aqui eu vou fazer a minha metade laranja e metade branca, pra ficar igual ao PKXD. Então, assim, embaixo da peça preta, tá vendo? E nas colas laterais brancas também. Aí, beleza! A gente fechou essa linha de peças pretas ali, que são as de 5 lados. Então, a gente tem que começar agora uma nova linha de 5 lados, tudo bem? Então, a próxima linha que a gente vai fazer vai ser de peças pretas no meio das peças laranjas. Olha como que ficou! Então, aqui eu vou colocar mais uma pecinha preta. E, lembrando, você pode colocar essa preta de outra cor também. Depois que colocou as pretas, a gente vai voltar na laranja, ou a branca, ou a cor que você quiser, fechando. Em volta de cada pecinha preta, sempre tem que ter as peças da outra cor, tá vendo? Então, a minha laranja aqui, nesse caso, é a laranja. Então, cola cada pedacinho com paciência. Aí, no final, vai ficar sobrando só um buraquinho. E esse buraquinho, qual que é a forma geométrica dele? Exatamente, vai ser a última peça, que é um pentágono de 5 lados. Muito cuidado na hora de colar essa parte, vai com delicadeza. Vamos ver o resultado dessa bola agora? Terminamos a nossa bola de futebol. E olha como ela ficou linda! A gente ficou muito divertida. Eu fiz a minha usando papel cartão, que é um papel mais durinho. Mas você pode usar de cartolina, de canson, até mesmo de sulfite, se você quiser. Só que ela vai ficar mais molinha. Então, se você conseguir usar um papel cartão, um papel mais durinho, ela fica assim, que dá até pra gente brincar. Mas é claro que não dá pra chutar, gente, senão amassa. Mas é muito divertida. Ela é muito legal, ela é levinha e ela dá pra usar de decoração. Então, em vez de você colar todos os espacinhos, você pode colocar, por exemplo, uma linhazinha ali dentro pra deixar ela pendurada. Olha que legal! E a dica para a próxima aula, eu vou ensinar a fazer uma coisa que foi a sensação entre os colecionadores, esse ano, do tema da Copa do Mundo. Mas eu vou transformar em outro tema. Já sabe o que é? Comenta aqui embaixo, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!